A terça-feira deve ser zelada no Rio Grande do Sul. A presença do ar seco e frio que atua no estado garante a presença do sol, mas na maior parte das regiões o frio deve ser intenso. Na campanha gaúcha e na serra, o dia começa com gelada. O sol predomina na região metropolitana. A máxima não passa dos 18 graus na capital. Em Rio Grande, no litoral sul, tempo firme. Máxima de 16. Na Serra da Ústia, a previsão é de sol e muito frio. Em Catias do Sul, os termômetros marcam apenas 2 graus no amanhecer. Na região da campanha e no oeste, a terça-feira também deve ter frio e céu claro. Mínimas de 4 graus em Santa Maria e de 5 em Alegreste.